Empresários em Destaque, Retrospectiva 2019, Oferecimento, Action Connect Business, Tônica, Consultoria e Treinamentos, e Wilson Montevec, Psicologia Clínica. 2019 foi importante para o programa Empresários em Destaque. Neste ano, nós crescemos, ganhamos visibilidade e credibilidade no mercado. E para fechar esse ciclo, nós preparamos uma retrospectiva, onde você, internauta, poderá rever todos os convidados que passaram por aqui desde que assumimos a apresentação do programa. E você saberá também como o programa é produzido, conhecerá os seus bastidores e como ele é veiculado nos canais da Rádio Brasil, do Portal SB Notícias e da TV SB Notícias. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar a partir de agora. A confirmação da agenda do convidado é o primeiro passo para a entrevista. Feito isso, ele é convidado para uma sessão de coaching com a Business Coach Renata Lasso, uma parceria fechada em novembro deste ano. Bom, na verdade, como que funciona o processo com o entrevistado? Através de um bate-papo, nós conseguimos identificar aí alguns gaps, né, alguns medos, incertezas, inseguranças ali que possam ocorrer, que acabaria gerando aí um certo nervosismo no momento da entrevista. E aí, através de alguns conceitos, técnicas, né, algumas intervenções, a gente consegue aplicar naquele momento. Ele vai reproduzir isso até o momento da entrevista, proporcionando realmente maior tranquilidade, maior autocontrole e uma melhor performance como um todo. No dia agendado, o convidado chega 30 minutos antes do início da entrevista para uma conversa de alinhamento. Nesse momento, é explicado como tudo irá ocorrer na prática durante o programa. Já no estúdio, todos os detalhes de som e imagem são devidamente testados. Dado o tempo, o diretor do programa, Josué Silva, dá o aviso. Vai, Ju! Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. A partir desse momento, a entrevista já pode ser acompanhada ao vivo, nos quatro cantos do planeta, pelos internautas, através dos canais de comunicação do portal SB Notícias e da TV SB Notícias, que hoje possui mais de 40 mil seguidores. Durante o programa, os internautas e telespectadores são convidados a interagir com os entrevistados. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo, então se você que nos acompanha nesse momento, desejar encaminhar uma pergunta para a Danúbia enquanto nós estivermos aqui, fique absolutamente à vontade. O programa tem duração média de 30 minutos com intervalos comerciais. Depois de ser veiculado na internet, o conteúdo é reproduzido na íntegra, nas ondas da Rádio Brasil, AM 690, no domingo subsequente à entrevista, às nove e meia da manhã. Agora que você sabe como o programa Empresários em Destaque é produzido, reveja os convidados que passaram por aqui desde que assumimos a apresentação do programa. Você tem que se mostrar o seu profissionalismo. A pessoa quer que você toque um funk na hora de um jantar. Isso está errado. Para mim, está errado. Nesse tempo que eu tenho de mercado, que eu fui empreender, é se perdoar. Nunca tive medo de concorrente. Eu nunca enxerguei o próximo como um concorrente. Mesmo porque o meu primeiro concorrente seria o meu antigo patrão. Eu já estou nesse ramo há uns quatro anos, né? E é um ramo, assim, prazeroso, muito prazeroso. A gente encontra muitas pessoas, fazem muita amizade. Enquanto você busca uma coisa num ramo, o outro está buscando uma outra forma de trabalhar. E, na verdade, o resultado financeiro que a gente almeja, ele só vem, né? Eu acredito, a atenção desse público que você atende. Então, tem pessoas que você, em poucas sessões, você tem um resultado, uma aceleração de resultado muito maior. E tem pessoas que levam um tempo um pouco maior pra chegar naquele objetivo que ela deseja. Por quê? Porque são fases diferentes. Eu optei por empreender e confesso que acho que fiz a escolha certa. Porque o resultado, principalmente no convívio humano, tem sido muito gratificante. Mas também você está sempre entendendo como que o mercado está, como que a legislação está, e você está sempre buscando o conhecimento pra que você possa, naquele momento, que você vê o desânimo, você vê, assim, que tudo aquilo que você está fazendo não está sendo aplicado de forma correta, mas que você tenha ferramentas pra que você possa reverter e continuar a caminhada. É, nós temos que buscar, né, entender a si mesmo pra poder conseguir compreender qualquer coisa. Porque não adianta muito você ter as respostas para o universo se você não consegue compreender a si mesmo. Há 15 anos atrás eu fui buscando essa, essa, entre aspas, novidades que tinha, né, antigamente da micropigmentação, que se falava muito em maquiagem definitiva, né, que era um enorme fantasia usado na época pra que as pessoas pudessem entender que não era uma maquiagem comum. Eu acho que a dedicação hoje é um dos fatores mais importantes do sucesso de um empresário. A primeira coisa é você acreditar e gostar muito do que faz, tá? Eu estava falando agora há pouco pra você. Eu não trabalho, eu me divirto. Você pode até ser formado naquilo, mas a experiência, faltou a experiência, você vai encontrar dificuldade. E a outra dificuldade é imposta pelo sócio econômico. O que a gente está vivendo no Brasil é uma situação bem ruim, né, nos últimos tempos. Então a gente, eu abri o meu espaço de festa num momento de crise mesmo, né? Eu vejo que o trabalho, ele significa pro ser humano, isso, o alcance dessa plenitude. O alcance, é, acho que é a plenitude mesmo. E quando o trabalho, ele não traz esse significado, ele não traz satisfação. Há nos Estados Unidos uma média de aproximadamente 350 mil assessores financeiros. O Brasil hoje tem, em termos, mais ou menos, em gerência, gerentes de banco, 100 mil. E 3.500, acho que não chega a 4 mil assessores ou gestores financeiros direcionados nessa área de investimento. Na academia, a gente não pode parar de estudar, não pode parar de aprender, porque o nosso papel é ensinar e transmitir conhecimento. Mas em determinado momento, eu senti que eu precisava alçar novos voos, buscar novos desafios. E a transição pra ser uma MEI, pra ser uma microempresária, ela foi desafiadora porque eu sentia que eu, primeiro, tinha que me preparar. Eu falo que é assim, a teoria, ela é muito importante pra nos dar norte na caminhada, né? E a experiência profissional, ela também é fundamental. Muitas vezes, e a gente vê muito isso em sala de aula, a partir do momento que você tá explicando uma teoria, você tem que verificar como é que é a vivência dessa teoria, né? E eu acho que o conhecimento também da engenharia de introdução deu um embasamento pra eu ser uma empreendedora em destaque, né? Como é o nome do programa. Porque não basta fotografar, não basta ter uma câmera, você tem que saber sobre tudo. Desde marketing, custos, planilhas... Negociação, ver o que é tendência, estudar as novidades, se atualizar. Então, um empreendedor, ele não basta fazer um fotógrafo, por exemplo, um curso de fotografia e comprar uma câmera. Gente, você tem que ser um profissional completo. Embora seja a lei da atração, foi a própria Honda Burnie que colocou esse conceito, mas a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis e atraímos o que nós estamos vivenciando. Aqui, em Santa Bárbara, na região toda, com relação a brindes personalizados, tal, isso aqui. E eu constatei o seguinte, tem empresas de brindes personalizados? Tem. Tudo tem que ter um planejamento. Mesmo com esse planejamento, vai te distanciar um pouquinho o medo, mas ele vai estar ali. Olha, eu acho que o desafio, gente, é necessário. Então, quanto maior, melhor. E é na crise que a gente consegue produzir de maneira melhor e ser criativos para procurar soluções. É difícil até falar dessa questão de concorrentes que muita gente vê e tudo mais, mas eu vejo como igualdade. Então, assim, eu costumo falar que, pelo menos na área de eventos que a gente atua, a gente tem que ser amigo, tem que ser parceiro. O evento depende da junção de todos aqueles que estão direcionados para que ele dê certo. Eu trabalhei com filosofia e eu sempre tive muito bom retorno. Os alunos sempre apreciaram as minhas aulas, sempre deram valor. E mesmo quando aparecia algum questionamento, o final sempre era positivo. Na reforma trabalhista, existe realmente esta mudança, desta gratuidade. Há um teto estabelecido, mas na prática, os juízes estão com outro entendimento de fornecer essa gratuidade. Antes de você ter foco em algo, você precisa decidir qual o caminho percorrer. Então, ele está ligado. A partir do momento que eu decido, eu acho que elas estão juntas. Porque se eu decidir algo, se eu escolho percorrer um caminho ou começar a percorrer um caminho, eu preciso ter um foco. Com que o evento aconteça, você tem que fazer com que todos os envolvidos estejam alinhados. Então, eu me considero, assim, o pivô do evento. A minha maior preocupação no começo, quando a empresa ainda tinha um volume bem menor de profissionais, a gente já estava crescendo, mas eu percebia que o crescimento ia ser gradativo, porque era o que a gente tinha planejado, para manter o mesmo nível de qualidade e de atendimento. Aí eu vim em Santa Bárbara e eu fiquei um dia olhando, subia a flor, descia a flor, subia a flor. Nossa, como o pessoal gosta de flores na cidade. Aí eu montei a floricultura. Acontecia uma coisa por vez. Agora nós vivemos uma agitação em um mundo, onde a quantidade de informação que tem no mundo dobra cada dois anos. Meu pai tinha na Rua Carioba, em Americana, a chamada Rua dos Tremendão, a Rua Famosa em Carioba, né? Rua Carioba. E meu pai tinha uma loja. Chamava-se Rádio Oficina Confiança. Nenhum empresário é eterno. Então, a nossa vida se resume numa passagem. Eu acho que, assim, desde o ano passado, a passagem desse ano aqui, eu não sei se um pouco tem a relação com a parte política, né? Que a gente tem uma grande mudança política no Brasil. Então, eu acredito que a publicidade vai acompanhar um pouco essa mudança. As consultorias em geral, as agências, sempre tem aonde ir por trás. Então, o que a gente faz é o quê? Olhar quem está atrás, pegar aquele perfil da empresa, pegar o perfil do candidato e tentar encontrar o equilíbrio novamente. Porque, através disso, a gente consegue fazer como se fosse um casamento. A política também é um exercício do poder. Porém, a política que a gente acredita é a política da convivência. Nós, como seres viventes, a nossa dinâmica da vida é a política. A comunicação, ela fica com ruído, ela fica esquizofrênica no sentido da raiz da palavra. Esquizofrênica, de divisão. Você sai ali naquela casinha, você fala assim, não, agora eu vou ter que buscar conhecimento, vou ter que buscar coisa nova para oferecer para o meu cliente. Então, você sai da zona de conforto e isso é essencial para o negócio. O que é a comunicação sem a cultura? O que é a educação sem a cultura? Então, não somos nós para julgar o certo e o errado. É que nem eu falo, uma aspirina, ela é boa e é ruim. Para quem não é alérgica, ela é para dor de cabeça, ela é ótima. Mas se você é alérgico com a aspirina, não toca que você morre. Hoje, dentro da Unissal, apaixonadíssimo pela missão de Dom Bosco, do nosso fundador, o que me chama mais atenção é que tudo isso que eu aprendi, existe um algo antes, que é o ser humano. Do início, para mim, uma pessoa que se tornou uma grande referência e que marcou bastante a minha vida foi o fotógrafo Rafael Benevides, ele é de Petrolina, Pernambuco. Porque foi o workshop dele que eu ouvi falar sobre o autoconhecimento. Santa Bárbara, em vista de muitas cidades aqui da nossa região metropolitana, ela está bastante evoluída. Para a gente começar a fazer mudança social e fazer a participação política, a gente precisa de rodas de conversa. A gente não tem um governo atual preocupado com a educação e ele entende, e eu acredito que existe todo um sistema que entende que a educação é liberta. Os ocidentais, eles também estão conectados a isso, de que não é só matéria, não é só vida física, existe aí também alguns outros fatores como energia, o emocional e o físico. O teatro é uma ferramenta extraordinária para a sociabilização. Não há como fazer teatro sozinho, mesmo que seja um solo. É uma série de pessoas e profissionais que estão envolvidos no trabalho. Eu acho que isso é importante, a gente se colocar no lugar do cliente, na posição do cliente, e assim a gente vai entender também, né? A gente sempre vê as pessoas buscando um freelancer, buscando trabalhar com a gente, seja fixo ou não, e as pessoas falam assim. Quando a gente faz a entrevista, as pessoas falam assim, ai, meu amigo trabalha aqui e ele gosta muito da forma que vocês tratam as pessoas. Meu amigo trabalha aqui, ou fulano mandou eu vir aqui procurar um trabalho, porque aqui é muito bom de se trabalhar, porque a gente come, porque vocês não negam nada, porque do tratamento que vocês têm. Todos nós somos iguais dentro de uma quadra de tênis, não importa se você é de uma classe A ou se é uma classe E, né? Mas ali dentro, juntou, somos todos iguais, somos todos parceiros, nós devemos ter, sim, essa questão de respeito. Mas além da coletânea, eu acho que a fotografia, ela eterniza aquele momento, né? E o mais bonito da dança é você eternizar o movimento. Então a gente, próprios convidados ali mesmo, vem agradecer a gente, agradecer e dar parabéns pelo serviço da gente. Você pode ser o que você quiser, mas tem que ter muita determinação também e lutar para que isso aconteça, porque não é fácil. Em nome da Rádio Brasil, do Portal SB Notícias e da TV SB Notícias, os nossos mais sinceros agradecimentos. E que o ano de 2020 seja um ano repleto de muita luz, sabedoria e de grandes conquistas. E que Deus esteja sempre presente no coração de cada um. Feliz Ano Novo! Empresários em Destaque Retrospectiva 2019 Oferecimento Action Connect Business Tônica Consultoria e Treinamentos E o Wilson Montevec Psicologia Clínica Música A Música Aliqueza